Oi gente, sou a Mari. Oi gente, sou a Safi. Hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal que é... Invadimos a casa da vinheta. Bora a vinheta. Bom gente, estamos aqui no carro. Primeiramente a gente acabou de sair da escola. Acabou de entrar na carro literalmente, né mãe? A minha mãe tá ali. E gente, eu só sei que eu sou ansiosa. Por quê? Conta pra ele, Mariana. O que é isso aí? Antes de contar, antes de começar o vídeo. Fica tudo direitinho. Já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum de novo. Que temos três vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta. Às seis horas. E vocês não podem perder nenhum. Nenhum vídeo. E não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram. Irmãs Caliano, Mariana Caliano e Sofia Caliano. E sigam a minha mãe também pra levar até cinco minutos. Débora Caliano. Minha mãe tá virando blogueirinha também. Blogueirinha também. Mas tá, vamos lá. É o seguinte. Gente, hoje a gente marcou a gravação com as meninas. Só que tipo, mais tarde. Tem mais tarde. Tipo, tá muito cedo. É tipo, daqui a umas duas horas, digamos. Por quê? Ainda são meio-dia, gente. Meio-dia e onze. A gravação é o quê? Lá pra duas horas da tarde. Só que a gente vai chegar em casa agora e vamos almoçar pra acelerar. Isso aí ó. Já a gente vai pra casa da Pieta. Só que a gente não vai nem avisar, não vai falar nada. Porque elas mandaram o endereço ontem, porque a gente marcou a gravação ontem. Eu acho que foi ontem, sei lá galera. A gente marcou. Aí a gente vai chegar lá e vamos invadir a casa dela, entendeu? Como chegar lá, a gente vai ver o que que ela vai achar. Como vai ser a reação dela, hein? E a gente vai mostrar pra vocês. É isso. A gente vai chegar em casa, mas tá, a gente volta. Quando a gente estiver, acabar de almoçar, etc. E é isso, gente. Beijo. Beijo. Estamos aqui. Já trocamos de roupa. Olha, a gente está arrumada. Meu roupinho bem linda, Sofia, aqui. Sofia tá mais ou menos até... Nossa. Aquelas, né? Aquelas, né? Aquelas, né? Mas tá, agora a Sofia tá vendo ali resolver as coisas. Nós estamos separando tudo pra levar. E eu vou agora covar meu dentinho. Não, deixa covar o meu. Que a gente já almoçou, né? A gente já tá mais almoçando. Nossa, o cabelo tá muito grande. E agora? A gente vai fazer o de sempre que a gente vai escolher pra gravar seu, entendeu? Almoçar, a gente já almoçou no caso. Tô volvente. Muito mais. É isso, gente. A gente já volta com vocês. A gente já vai. Eu, assim, ó. Normalmente, como se não tivesse gravando. Gente, estamos aqui embaixo já prontas. Ó, botamos o sapato também. E a gente vai agora, né, mãe? É isso, gente. Partiu. Vamos mostrar pra eles? Mãe, dá oi. Oi. Ih, meu Deus. Entra aí, só. Vamos. Vamos invadir a casa da Pieta, galerinha. Uhuh. Meu Deus do céu, a gente tá chegando, tipo, muito antes, gente. Sem ideia. Mas é isso, né? Tudo certo. Partiu. Vamos mostrar pra vocês. Vamos mostrar aqui o caminho. Olha, gente, o cavalo ali atrás. Sai, ó? Uhum. Tá bem. E eu tô deitada, gente. Gente, tô deitada. A gente tá aqui nessa rua aqui, ó. Nessa rua. Nessa estrada. É, eu tô aqui no lugar, gente. E a gente tá aqui no caminho. Olha que bonitinho. É. 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 Gente, estamos aqui. Acabamos de chegar. O que a gente tá procurando? Minas amam é procurando a casa aqui. É, Maria. Uhum. Eu tô aqui. Não é, gente. Eu fui dormir. Recebi água. Acho que a mariana me fumou, inclusive. Sim, eu também dormi, gente. Mas ela me fumou. É isso. É isso. É isso. Chegamos. Tá procurando aqui, gente. Vai, gente. A gente chegou aqui, ó, no condomínio dela. A gente falou com a mãe da piaça, a tia Débora. E a tia não tá em casa. Não tá em casa. A tia vai tá vindo daqui a pouco, né, mãe? É, ela já tá chegando. E aí a tia Débora tá descendo pra vir aqui buscar a gente pra gente ir lá pro prédio dela. E ver a reação dela. Ela tá aberto, ela esperando ela chegar, entendeu? Não é isso, gente. Agora vamos nos esperando. Cadê? Deixa eu pegar as coisas aqui, ó. Pegar logo as coisas, ó. A gente já tá. A gente só tá esperando. Ela aparece ali pra gente poder subir e... Ó, tudo aqui. Deixa eu botar aqui. É, né, galera? É, a gente não sabe por onde. Vamos sair, vamos. Ai, gente, quanto tempo que a gente ficou em pé. Boa sentada. Né, Mari? Gente, é porque, tipo assim, a gente errou o caminho. Porque tava dizendo pra um sair pra um cara, era pro outro. A gente ficou mais ou menos quanto tempo, Mari? Uma hora e vinte. Uma hora e vinte. Uma hora e pouca, né? Eu tô, assim, gente, procurando a Mariana. Na câmera, vem. E aí, pra lá e vinte. Meu amor, parabéns, galera. Vamos lá, a gente consegue. Em qual? Aquele ali? Deve ser aquele. A gente tá aqui, mas não é aqui, não. É no próximo. Então, bora entrar. De novo. Pega aqui a bolsa. Cara, a travação vai ser essa. Daqui a pouco. Ainda bem que a gente ainda tá no tempo e ela não chegou, então. Mas... Vamos logo. Em qual? É mais pra lá? É no próximo. É no próximo, galera. A gente vai invadir a casa, porque a gente não tá em casa ainda. A gente vai invadir, a gente falou com a Tia Débora. E agora que você tá aqui com a gente, vai com a gente. Eu amo. É isso, gente. Vamos fazer muita bagunça, a gente vai invadir o quartel, pegar todos os brinquedos dela. É isso, gente. Vai na piscinafca, não. E é isso, a gente tá esperando. Muito tempo. Gente, eu juro, pra gente poder achar só um dia, foi um luto. A minha mãe teve que voltar tudo, mas é isso. Chegamos. Gente, estamos aqui com a Maria Pietra, a Pietra ainda não está em casa, mas já está chegando. E agora a gente vai subir lá pro avançamento dela, e é isso, gente. Vamos ver a reação dela, galera. Gente, chegamos. A Maria Pietra falou que a Pietra... Peraí, gente, tô perdida. Ela boa, tem que ir hoje por lá. Pode esperar, minha filha. A gente vai voltar pra sair no mesmo lugar. Vai, Mariana, fala. Acho que eu sei que eu vou falar. Eu queria ter que ir com a gravante que tá pro avançamento. Lá pra parte, acho que dos vezes, sabe? E aí ela deve estar aqui, porque ela foi. Então, vamos subindo, galera. Quero muito ver a reação dela, eu juro. Ela fica assustada, né? Do nada. Do nada, gente. A gente tem um invadinho na casa dela, é isso? Chegamos. A gente tem um invadinho. Chegamos, é isso. A gente tem um invadinho, gente. Ó, estamos já aqui na casa dela. Gente, olha que fofo. Vem cá. Calma aí, gente. Olha que fofo. A primeira coisa que a gente vê, gente. Ai, meu Deus. Chegamos já agora. A gente tem que ficar de olho pra quando ela chegar. A gente podia se esconder e dar um susto nela. Olha no quarto dela. Olha ali pro quarto dela. Se esconde no quarto dela, então. Ó, vamos lá. Pode ser. Ela já tava chegando, né, gente? Porque eu soube gravar vídeo. É isso. Ai, que coisa linda, né, gente? Olha, que fofo. A gente vai baixar a Mariana, então, falar que é pra ela subir pra almoçar. Pode ser? Tá, tá. Olha, olha a LED ligada. Gente, agora a gente tem que ficar cada um no lugar, né? Amém. Tu pelo quarto da pista. Se a gente começar a se esconder alguma coisa, tipo, dela também, sabe? Que ela vai começar a procurar. Gente, escondemos aqui a câmera pra pegar tudo. Então, a gente vai esconder. Acho que alguém vai ficar ali só pra dar um susto, sabe? Puxa ali atrás da porta. E eu escutei, a mãe da Pietra já falou com ela. E ela veio aqui e falou pra gente que ela já tá chegando no elevador, então... Vou ficar embaixo daqui. Fica aqui. Você vai pra trás da mão. Eu acho que a gente acelerar porque o elevador é rápido. Tá, onde eu fico? Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Vai, Bruna, pra lá. E a gente vai aqui, pra aí. E quando ela abrir, fica aqui. Eu não consigo ficar aqui, não. É que eu fiquei aqui. Fica aí, só dá um susto. Eu não consigo. Fica ali atrás da mão. Aqui, ó. Vai pra lá, então. Meu Deus, gente, eu tô achando que eu sou mais baixo. A gente me quer, Sofia. Pra onde eu fico, porque... É, vai andar? Sofia, mas eu fico aqui? Eu vou atrás da porta, então, maluco. Tá. Vai, vai, vai. Ai, meu amor, eu tô... Ai, eu amo a gente, eu tô. Bem, Bruna. Por quê? Vocês estão no meio do que? Invadindo, invadindo. Oi, dá um vídeo. Oi, gente. Ela gritou junto com a gente. Ela gritou junto com a gente Ela é bonsuza Jesus, na hora que eu tava visco, eu olhei pra maçã e a gente ferrou Ela baixei na hora Eu consegui saber alguma coisa Por isso que ela te amou Por isso que ela te amou Daqui, gente, e o que é de vocês? Gente, o que é isso? Vamos levar tudo logo, cara A minha casa ainda querendo levar as minhas coisas Vamos levar isso, gente Meu cachorro tava sabendo também Gente, que loucura Que susto Meu Deus do céu, gente Que sustente, confiou? Nem um pouquinho, porque a minha mãe falou assim Eu vou, vem aqui Sobe, porque eu vou te chamar pra almoçar e tal Já tá a comida pronta, eu falei Eu fui abrir meu quarto E vocês estavam, tipo assim, eu só vi a cara E eu tava assim, na hora que ela E eu postei meu pé tava assim Porque eu tava me arrumando e eu fiz assim, ó Ela chegou na hora que o seu filho tentava ser ajeitado Exato, mas... Um segundo a mais e ela ia ver a gente conversando aqui sobre tudo Amém! Susto! Aê Bruna A gente tem que ir pra ver a gente Com sucesso e isso, gente Então, deixem o like, inscrevam no canal, ative o sininho Um beijo, galera Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!